Na escola estadual Dr. Benedito Leite Ribeiro, o ginásio de Guaxupé, o pátio fica praticamente vazio até mesmo na hora do intervalo. No período da manhã, apenas quatro turmas de terceiro ano estão tendo aulas. Apesar de a gente estar estudando no período da greve, a gente ainda vai ter que repor uma semana, duas que a gente ficou de greve. Eu acho que para mim não prejudicou porque foi só uma semana. A greve na rede estadual de ensino já dura 82 dias. Para não prejudicar os estudantes, principalmente os que estão no último ano do ensino médio, o governo de Minas publicou uma resolução para contratar professores substitutos. Nesse meio tempo, diversas medidas foram adotadas pela Secretaria da Educação, especialmente a convocação de professores substitutos para os alunos do terceiro ano do nível médio que estão se preparando para o Enem e para o vestibular. A preocupação do governo sempre foi, desde o início, com os alunos e com suas famílias, com o objetivo de minimizar os prejuízos da paralisação parcial. Outras medidas estão sendo analisadas e de pronto já vamos iniciar aulas de reforço através da TV Minas também para esses alunos, com visa a reduzir o prejuízo para o vestibular e o Enem. Os alunos do terceiro ano do ensino médio do ginásio continuam estudando, embora reconheçam que a rotina da escola tenha mudado bastante nesse período de greve. Mudou um pouco, por causa que, tipo, até a animação dos professores, tem uns professores que ficam meio assim de dar aula, porque tem poucos alunos na escola. Antes a escola era muito mais agitada, agora, enquanto tinha mais de 600, 700 alunos de manhã, agora menos da metade, sabe? Três quartos quase de aluno que comparecem às aulas. A preocupação dos estudantes é com os vestibulares e, principalmente, com o Enem. Até a data das provas, será preciso reposição e muito estudo para recuperar o tempo perdido. O que os professores estão tentando fazer agora é cair em cima mesmo do vestibular, Enem, tudo dando questões próprias, até teve simulado esse final de semana. Eles motivaram a gente a ir para saber como que é e tal. Então, assim, vai ter as reposições de sábado, muita gente trabalha, não dá para vir. Agora a gente está se preparando para o vestibular, os professores novos estão ajudando melhor nessa parte. Eles passam mais perguntas sobre relacionados ao vestibular, de federais, por aí. Apesar da preocupação com as aulas, a maioria dos estudantes respeita e tem consciência da importância da greve para os professores. Eles explicaram tudo certinho desde o começo, o dia que ia entrar de greve, foram lá na sala, conversaram com a gente, perguntaram se a gente apoiava eles. Aí, como são parte da nossa vida, a gente tem que apoiar quem vai fazer o nosso futuro, que são os nossos professores. Então, todo mundo está conscientizado do que os professores querem, porque eles estão fazendo a greve. Então, o que é que eles estão fazendo? O que é isso?